Segundo o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, os casos confirmados no sul de Minas aumentaram. Segunda eram 271, terça 279, quarta 288, ontem 309 e hoje 325 casos. Veja como eles estão distribuídos na nossa região. Pouso Alegre tem 50 casos, Extrema 41, Poços de Caldas 24, Varginha 21, Cambuí 17, Itajubá 13, Boa Esperança, São Lourenço e Três Pontas 10, Alfenas, Camanducaia, Lavras, Perdões, Três Corações e Senador Amaral tem 7 casos. Toledo tem 6 casos, Itaiandu, Ouro Fino e São Sebastião do Paraíso tem 5. Campo Belo, Itapeva, Paraisópolis 4, Bom Repouso, Botelhos, Estiva, Guaxupé, Munhoz e Senador José Bento tem 3 casos. Já as cidades de Acerburgo, Borda da Mata, Cambuquira, Itamonte, Machado, Muzambinho, São Tomás de Aquino e São Vicente de Minas tem 2 casos. Alpinópolis, Alterosa, Bueno Brandão, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Divisa Nova, Eloy Mendes, Espírito Santo do Dourado, Guaranésia, Ilicínia, Ipuiuna, Itaú de Minas, Itumirim, Lambari, Nazareno, Passos Poço Fundo, Santa Rita do Sapucaí e Venceslau Brás tem 1 caso confirmado em cada cidade. Entre todos esses casos estão 17 mortes confirmadas no sul de Minas. Pouso Alegre e Extrema tem 3 óbitos por Covid-19. Poços de Caldas e Paraisópolis, 2. Já as cidades de Varginha, Três Pontas, Toledo, Ouro Fino, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Bueno Brandão tem 1 morte. A gente também fala dos casos de pessoas curadas da Covid-19. Em todo o Brasil, são 55.350 pessoas. Já no mundo, 1.205.995 pessoas curadas da Covid-19.